Foi realizada na manhã dessa quarta-feira uma coletiva de imprensa sobre a prisão de um homem de 56 anos considerado de altíssima periculosidade e que estava foragido desde 2021. Segundo as investigações, ele é acusado de ter matado um teoflotonense, né, por motivo fútil dentro do escritório de um posto de combustíveis na cidade de São João Evangelista. A Alessandra Garcia acompanha o caso de perto, tem detalhes pra gente aqui ao vivasso sobre a coletiva de imprensa, você que está aí posicionada na delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares, Alessandra, com você a informação, bom dia. Ei, Nico, bom dia, bom dia a todos que estão conosco aqui por essa edição do BG, então, Nico, exatamente, estamos aqui na delegacia da Polícia Federal aqui de Governador Valadares, onde acaba de acontecer, tem poucos minutos aqui, que acabou a coletiva envolvendo todos os agentes, né, todas as instituições que participaram da prisão deste homem, um empresário da cidade de São João Evangelista, um homem de 56 anos, que estava na Difusão Vermelha. A Difusão Vermelha, pra quem não sabe, Nico, é uma difusão, é uma lista, né, de pessoas procuradas pela Polícia Internacional. Então, a gente vai trazer essas informações, essa atualização desse caso agora, com os dois delegados que estavam aí também à frente desse trabalho, nesse trabalho que foi feito de forma integrada pela FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui de Governador Valadares, e em parceria com a Delegacia da Polícia Civil da cidade de São João Evangelista. Estamos aqui com os dois delegados, o doutor Alain Matos, que é o supervisor da FICO e também delegado da Polícia Federal, e também o doutor aqui, Robert Salles, que é o delegado da Polícia Civil da Delegacia lá da cidade onde o crime aconteceu. E a gente inicia aqui conversando com o doutor Alain. Doutor, muito obrigada aqui pela sua participação conosco aqui nessa edição do Balanço Geral. Conta pra gente como que se deu essa prisão, por que o acionamento da FICO pra fazer a prisão desse homem. Bom dia. Bom dia. A FICO, né, é uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal. Nessa junção de esforço, de banco de dados, de informações de todas as demais forças, recebeu uma solicitação de apoio por parte da Polícia Civil de São João Evangelista, a fim de localizar um indivíduo que era extremamente procurado, que havia, inclusive, notícias que poderiam ter evadido pro exterior, que teria cometido um homicídio na cidade de São João. E a partir daí a FICO começou a diligenciar justamente com as demais forças, e essa é a essência justamente da Força Integrada, quando a gente conseguiu obter as informações de que esse indivíduo poderia estar no estado do Pará, na cidade de Canaã dos Carajás. E aí a gente iniciou as diligências, inclusive com a informação de que esse indivíduo já estaria vivendo uma vida comum. Esse fato ocorreu há dois anos atrás, esse indivíduo já estava no local com a vida com empresas, com outro nome, inclusive, outra identidade. E aí a gente solicitou um apoio da Polícia Civil do Pará, por meio da DRACO. Foi quando essa instituição, a Polícia Civil, iniciou as diligências, com o contato direto com a gente, iniciou as diligências e localizou, veio a localizar esse indivíduo no interior do Pará. Esse indivíduo, inclusive, no momento da prisão, ele apresentou um documento falso, que era a identidade, a vida civil que ele estava vivendo naquele local há dois anos, e foi preso, além do mandado de prisão de homicídio, que ocorreu em São João Evangelista, ele também foi preso por uso de documento falso. Por que ele estava nessa difusão vermelha? Qual que é a importância, a periclosidade dele por estar nessa difusão? Essa prisão desse indivíduo, ela representa um símbolo bastante importante para a região, porque esse mesmo indivíduo, em 2001, ele cometeu um outro homicídio. E ele evadiu para os Estados Unidos, inclusive, em 2010, ele foi localizado nos Estados Unidos e preso, e lá também ele já estava com outros documentos, um outro evito. E aí veio quando, em 2000, recentemente, há dois anos atrás, ele veio cometer um outro homicídio, e a gente atuou. Então, assim, havia a notícia que ele poderia ter evadido novamente, e a difusão vermelha, a importância é isso, é a lista de procurados que possibilita que a gente faça, que as outras autoridades estrangeiras, né, possibilitam, junto com a Interpol, façam, realizam a prisão de indivíduos brasileiros que estejam invadidos, localizados, fora do país. A FICO continua nesse caso? Continuam as investigações para ampliar aí, ter outros desdobramentos sobre esse caso? A FICO é uma força integrada, então, assim, a gente age sob demanda. Se houver solicitação, claro, mas, assim, a investigação, é lógico, a edição de uma evangelista, da Polícia Civil, não é interesse da FICO interferir, a investigação é completamente da delegacia. A FICO, ela foi uma força integrada de união de esforço, de informação e de inteligência para possibilitar, seja uma investigação, seja uma captura, a gente possibilitar, instruir, ajudar todos os órgãos de segurança pública na sua missão. Doutora Alain, muito obrigada. E a gente conversa agora com o delegado responsável, né, pela Delegacia da Cidade de São João Evangelista, o doutor Robert Salles. Obrigada, doutor, também pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Conta pra gente como que foi na época do crime, né, o que que aconteceu, qual que foi a dinâmica que se tem da investigação até então? Esse crime, ele aconteceu em janeiro de 2021, né, a dinâmica do crime foi um possível atrito entre a vítima e o investigado, o Hora Real, né, a vítima procurou ele para reaver um documento de carro para fazer uma transferência e houve um atrito, o investigado se sentiu ofendido e, a partir disso, ele agrediu a vítima e desferiu alguns disparos de arma de fogo contra ela. Após a prática do crime, esse crime aconteceu na presença de seis testemunhas, o investigado e o Hora Real hoje falou que resolveria a situação e, a partir disso, ele ocultou o corpo, né, e com o auxílio de outras pessoas, ele também fraudou a cena do crime, pintando o estabelecimento onde aconteceu e utilizando produtos químicos para tirar os resíduos de sangue. Esse corpo dessa vítima, né, um homem de 39 anos, não é isso? Ele foi encontrado até hoje? Qual foi o destino final que eles deram aí para esse corpo? Eles falaram? Não, não foi falado, né, o destino final, a princípio, a informação que esse corpo tinha sido enterrado, né, as diligências continuam para localizar o corpo, né, para poder dar essa informação para a família e esse conforto para a família, né, mas até o momento a gente ainda não conseguiu localizar o corpo. Para o pessoal entender um pouco melhor a respeito desse crime, quem que era esse empresário? Eu sei que o senhor já alertou que não pode ainda falar nomes e tal, mas o que, como que ele era? Ele era de qual ramo e qual que era a postura dele na cidade? Olha, o réu é uma pessoa extremamente influente na cidade, termida, além de ter, né, um capital econômico significante na região, tem também certo contato político, né, então tudo isso o torna uma pessoa de destaque na região. E ele mexia com diversos segmentos, seja como posto de gasolina, madeireira, hotelaria, né, loteamento, dentre outros segmentos que envolvem uma certa quantia de dinheiro. Ele era tido como uma pessoa perigosa, ele era uma pessoa que tinha algumas posturas reiteradas aí, mais violentas, tem alguma informação a respeito disso, doutor? Sim, no próprio inquérito consta, né, que ele é uma pessoa, né, vulgarmente chamada de estupim curto, né, que tem um estupim curto e, além disso, somado aos casos anteriores, né, tanto o homicídio de 2021 e a própria postura dele, é uma pessoa extremamente perigosa pela sociedade, temida pela sociedade local. E da agora pra frente, o que que vai, qual que é a condução que vai ser feita a partir de agora? É, o processo do homicídio já está na justiça, né, com um andamento, né, que vai correto, né, mas as diligências continuam no intuito de localizar o corpo, né, e esclarecer mais algumas outras informações que a gente tem em andamento. Tá, esse homem, ele foi preso e ele está já no presídio, ele está sob a posa ainda da Polícia Civil? Esse homem, né, como o doutor Alan explicou, ele foi preso no estado do Pará, né, e já foi entregue ao sistema prisional do Pará, né, e por enquanto ele está lá até o devido reencambiamento para o estado de Minas. Ele deve responder preso? Considerando todas as circunstâncias, né, o estado de foragido que ele estava, né, a fraude processual, tudo que tem envolvido, a gente acredita que sim, que ele permanecerá preso durante todo o processo. Ok, doutor, muito obrigada. Olha só, Nico, e também pra informar o pessoal de casa, o nome da vítima é Sérgio de Souza Rodrigues, que tinha 39 anos na época em que foi morto. Como o doutor falou, né, o corpo ainda não foi localizado, mas o processo continua, as investigações continuam e a gente vai trazer sempre os desdobramentos e, inclusive, a reportagem completa na edição do MG Record com o Saulo Bernardes. Agradecendo aos dois delegados que participaram aqui conosco. Eu volto com você, Nico. A gente agradece também aos entrevistados, né, Alessandra, pela presteza em estar falando com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral e isso enriquece, né, traz a informação do jeito que a população precisa e, especialmente, a família, né, que é explicada há um tempo atrás, vigorava no direito processual penal, né, essa ideia de que se não tivesse corpo não teria a materialidade do crime de homicídio. E isso foi mudado recentemente, né, é sobretudo após o advento aí da morte de Elisa Samúdio, né, que o corpo não foi encontrado. Então, assim, outros casos já aconteceram de pessoas serem processadas por homicídio com a ausência dessa materialidade do corpo, né, mas é claro, o que a polícia quer é que seja localizado onde é que foi esse corpo para prestar, né, essa resposta à família e dar aos familiares o direito, né, de fazer um sepultamento digno ao ente querido. A gente vai acompanhar de perto o desdobramento, belo trabalho da FICO aí que a pessoa às vezes comete um crime e muda de lugar e acha que vai se dar bem, às vezes muda de país, aí eu vou para outro estado. É, não, não adianta não. A força é integrada, significa que há um conjunto de ações, de esforços e um sistema onde as coisas são registradas e vale para o Pará, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, através da Polícia Internacional, vale para Portugal, vale para os Estados Unidos da América e por aí vai. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Um abraço aí, cumprimento à turma da FICO aí. Obrigado pela informação aqui.